Tá na hora de saber se hoje é o seu dia de sorte. Vamos começar? Bolas posicionadas. Concurso 379 do dia de sorte. Valendo! Globo carregado, embaralhando. 31 bolas numeradas de 01 a 31. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola marrom número 24. Marrom 24. Bola preta, 07. Preta, 07. O globo segue girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola preta número 27. Preta, 27. Foram sorteados 24, 07 e 27. Agora o terceiro número sorteado. Bola vermelha número 21. Vermelha, 21. Bola rosa número 26. Rosa, 26. Bola marrom número 14. Marrom 14. Falta um número. Você ainda tem chances de ganhar. Boa sorte. O sétimo e último número do dia de sorte está na tela. Bola verde número 03. Verde, 03. Vamos confirmar? Os sete números sorteados no dia de sorte. 24, 07, 27, 21, 26, 14 e 03. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte realizada, validada por nossos auditores populares. Você tem mais uma chance de ganhar. Você tem mais uma chance de ganhar. Passaremos agora ao sorteio do mês da sorte. Bolas posicionadas. Suporte do globo número 7 na tela. Valendo! Vamos ligar o globo número 7 para o sorteio do mês da sorte. Você tem muitas chances de ganhar no dia de sorte. Você sabe, você ganha acertando 4, 5, 6 ou 7 números. Ganha também acertando o mês da sorte. Este é o concurso de número 379 do dia de sorte, com o prêmio estimado em 1 milhão e 500 mil reais. Bolas posicionadas. Muito bem. Globo já devidamente carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Vem sorte, vem sorte. Qual será o mês da sorte? Bola verde, 03. Verde, 03. E o mês correspondente é março. Março é o mês da sorte. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, hoje foi o seu dia de sorte. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras. Se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa na internet. loterias.caixa.gov.br